E o Ministério da Agricultura e Pecuária informa que as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em caráter temporário encerra na sexta-feira. Esses profissionais vão atender necessidade excepcional de interesse público aberta pelo Ministério. São 72 vagas para ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os postos de trabalho são de auxiliar e técnico de laboratório, com duração de até um ano, podendo ser prorrogado. Também há vagas para farmacêutico e químico, com duração de quatro anos, podendo também ser prorrogado. A carga horária semanal é de 40 horas, com salários que variam de R$ 4.000 a R$ 6.130. As vagas são para atuação em Brasília, Campinas, Porto Alegre, São Leopoldo, Recife e também em Belém do Pará. Os postos de trabalho para farmacêuticos e químicos serão para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao acúmulo de processos de registro de produtos veterinários, agrotóxicos e bebidas no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, as inscrições encerram nesta sexta-feira, dia 17. Então, é o prazo que você tem para poder se inscrever. O edital está disponível no site do Ministério da Agricultura. O edital está disponível no site do Ministério da Agricultura.